Legenda por Sônia Ruberti 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 Peraí que não se lembra no coração! Nosso que não é loweredíssimo. Peraí-se! Peraí, não se lembra? Peraí, peraí-se! Peraí que não se lembra! Peraí que não se lembra! A gente que é um ea que se ama se l'a um de cantar A gente que é um ea o que é isso aí Não é especialista Em virão de mim, não é um de cantar De Jesus, não pudessem se tiverem de nós O que é isso? O que é isso? O que é isso?